Oi pessoal, eu sou o Caracol Ninja. Eu moro no Jardim de Teresópolis, no bairro das Paneiras. A flor das Paneiras é linda, ela tem cinco pétalas coloridas. Ainda vem queimando bem devagarinho, pra ver a beleza do Jardim de Teresópolis. A flor das Paneiras é linda, ela tem cinco pétalas coloridas.